Estou para cá, tia, fiz a madrugada, minha moça, meu altar Ondava os bares, toda noite sem parar Mas certa noite, soube a loucura Meu amigo, atingi o campo e o chão E com certeza atingirão meu coração Não foi polícia, nem o altar, não foi nada Servida foi ao chão, curador da madrugada Mas o que foi, qual foi o caso, não foi nada A mulher que eu amava, se chamava madrugada É, mas o que foi, qual foi o caso, não foi nada A mulher que eu amava, se chamava madrugada Olava, 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 que assistiu minhas estrelas